O que o passado me traz, além das lembranças tuas? Quem sabe a paixão que me faz, buscar essa dor que recua? É o mato que esfria ao meu lado, é o tempo que busca a lonjura É o perdão que esquece o pecado, que é lembrado em meio da loucura O pinho invade os avessos e consola essa dor do depois Somos sons que cobram seu preço, são canções que ainda lembram nós dois Quem sabe a ilusão dos pedaços se encontrem e se tornem verdade E então os nossos fracassos floresçam a minha saudade A milonga escarceia no meu peito A milonga, a milonga da porteira 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 O fim invade os avenços E consola essa dor do depois São moções que cobram seu preço São canções que ainda lembram as dores Quem sabe a ilusão dos pedaços Se encontrem e tornem verdade E então os nossos fracassos Floresçam a minha saudade Ah, milonga, escanceia o meu peito Ah, milonga, a milonga da ponteira Ah, milonga, que saudade do teu jeito Ah, milonga, a milonga da ponteira 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 Obrigado.